Hoje é dia 9 de outubro, hoje é um dia muito importante para a família de uma pessoa muito especial, uma pessoa maravilhosa que veio ao mundo para trazer felicidade para toda a família e para todos os amigos, para todo mundo que tem o prazer e a satisfação de conhecer essa pessoa. E todo esse suspense é para homenagear de forma intensa uma pessoa que merece que seja homenageada com as mais belas palavras. E me faltam argumentos para, nesse momento, parabenizar da forma que merece a Nayala, mais conhecida popularmente como Nay, apelidada carinhosamente desse jeito. E com certeza, nessa data, a família está aí comemorando com muita alegria, porque é privilégio de poucos ter essa pessoa na família. Não são todas as famílias que têm a honra, a sorte de ter essa pessoa mais do que especial. Com certeza, uma estrela que brilha nessa família e que proporciona muitas alegrias para todos. E hoje é o aniversário dela e em nome da Janine que me pediu de me prestar-se essa homenagem, eu estou aqui para desejar para você um feliz aniversário e que o nosso bom Deus continue te abençoando, que você conquiste muitas coisas, que você realize todos os seus sonhos, que você tenha boas conquistas, com certeza, que você possa alcançar todos os seus objetivos, que o nosso bom Deus proporcione, reserve para você o melhor, porque você merece. Parabéns por hoje, mas felicidades para sempre. Continue brilhando, porque você é uma estrela de luz, que ilumina a vida de tantas pessoas. Você é o motivo da felicidade de muita gente. É você que proporciona um sorriso no rosto de muitas pessoas. Então, parabéns Nayala, parabéns Nay, por ser você. Felicidades.